Bem-vindos ao Mundo Miraculoso com Páscoa. Oxi! Oi, POP! Tudo bem? Hoje eu quero P.K.A.X.E! Porque no vídeo de hoje o Angel vai usar dois novos Miraculos aqui no P.K. Dê o seu like, 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 POP! É! Se ele está abrindo o vídeo! Então, ó, eu estou caracterizado de Páscoa porque... Feliz Páscoa! No dia que eu estou postando esse vídeo, no caso, hoje, não sei. Mas, bom, é Páscoa! Então, ó, Feliz Páscoa para você, sua família, seus amigos e todo mundo que você conhece. Que a Páscoa de vocês seja maravilhosa e unida. Então eu fiz um cantinho aqui, ó, uma entradinha de Páscoa e aqui dentro tem muita coisa de Miraculos, olha só. Aleatório, talvez. Mas olha só, usei novos itens. Olha que lindo, gente, essa mesa. Eu não sei, mas me lembrou o Miraculos da Borboleta. Então eu fiz um cantinho aqui, ó. O Miraculos da Borboleta. Aí tem um energético. Aí, ó. Tipo, o Rock Mava usou para raciar tudo. Aí tem decoração, isso aí tem comida, gente. Olha só. Uma cenourinha. Um laser. É isso, é bem fácil aqui. Mas vamos lá pra fora. Por quê? A gente, como eu disse, a gente vai fazer o Idris se transformar em dois novos Miraculos que ele nunca usou. Quer dizer, ele já usou o da Joaninha. Um spoiler do que a gente vai fazer. Porém, ele não usou o outro. Nunca. Nem na série, nem nada. E a fusão do Miraculos da Joaninha com o da Raposa. Então bora lá ver como que ele vai ficar. Vamos começar tirando a mochilinha. Sapatinho. Vambora lá. Rosto. Vamos colocar do que atinar mesmo. A gente vai ter que manter porque não tem outro. Come. Vamos colocar a Trix. Jeito de andar, vamos deixar assim mesmo. Belinha. Belinha. Aí. Cabelo. Também o mesmo. A blusa. Vamos colocar da Rena Rouge. Ó, a base do Miraculos da Joaninha não. Da Raposa já temos. A calça vamos colocar da Ladybug. Aí já vai dar a base do Miraculos da Joaninha. Ó, a base. Essa aqui já é a base. Orelha da Rena Rouge. Gente, cadê essa orelha? Aqui. Sapato da Rena Rouge. A luva da Ladybug. Ó. Ficou legal, hein? Uau! Por último, mochila da Ladybug. Olha isso, ó. E ele está pronto. Olha como ficou incrível. Simplesmente. Adorei. Nota 10 de 10. E aí agora a gente vai ver que veículo que ele usaria. Poderes. O que que ele ia fazer no PK. E a gente vai fazer o poder funcionar de verdade. Vocês vão ver. Vamos começar pelo Yo-Yo. Lucky Charm! Qual que seria o nome dele? Mister? Mister Rouge. Mister Rouge, gente. É o Mister Rouge. Apresento a vocês. Aí. Lucky Charm! Pera. Lucky Charm! A voz dele é super assim. Aí vamos ver. Quem tem que cair. O que eu vou fazer com isso? Um balão de coelho da Páscoa? Que fofinho! Mas o que que ele vai me ajudar nessa missão? Quem que é o vilão? Primeiramente. Sou eu, Mister Rouge. E agora? O que que eu faço? É Hello Kitty? E se eu estourar o balão? O que que acontece? Pronto! Seja quieto! E agora eu perdi meu Lockheed Army! Pronto, gente. Perdeu. É isso. Nova Vila de Miraculous. Hello Kitty. A pior de todas. Ela ia ser todos os poderes. E além do mais, ela ia ser invisível. Vocês acreditam? Não. Um dos itens deles, dele, além do... Da flauta também, né? Tem a flauta, Pena. Toca aí! E aí? Se você está assistindo o vídeo até aqui, comenta a hashtag flauta! Que quem comentava recebeu o coraçãozinho da Belinha. Gostaram, gente, dele tocando? Amei. Além então do ioiô e da flauta, ele teria outro item. Qual vai ser, Belinha? Qual vai ser, Belinha? Pará! Esse! O que que ele ia fazer? Ele ia sugar os vilões. Como assim sugar os vilões? Ele ia clicar nesse botão aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Dá um zoom. Esse aí, ó. Esses dois aí, ó. O da direita, suga o vilão. E depois que sugar o vilão, vai aparecer a cabeça do vilão aqui, ó. Aí o vilão vai poder falar a coisa, o que ele quiser, sei lá. Ei, por que que você me prendeu? Ah, não, é a Hello Kitty. Já que é a Hello Kitty, ó. Vamos sugar a Hello Kitty. Suga daqui, pra vocês verem a tecnologia. Ela tá ali, ó. Tão vendo? Sugou. Vamos ver o que que ela vai falar. Por que você me prendeu aqui? É meu aniversário. Estou completando 50 anos. Ai, desculpa, Hello Kitty. Tá bom, eu vou te soltar só porque é o seu aniversário. Tá bom. Opa! O que? Querem ver, ó? Ó, tão vendo? É, gente. Isso aí, Zé. E se o vilão for do mal e ele não quiser mais, tem um botão que é tirar a kuma e vai sair a borboleta. Ai, que facilidade, gente. Esse é o melhor Miraculous. O melhor personagem. É só sugar o vilão. Mas aí se o vilão tem que querer pegar o item dele, aí vai sugar o herói. E o herói... Aí já era, né? Vai perder o Miraculous e vai pro Monark. Quer dizer, não é Monark mais, né? Agora é a Layla. Veículo. Temos duas opções. Mas vamos nessa aqui mesmo. Motinho. Então, Pops, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da fusão dele. E coloquem nos comentários outras ideias de fusões pra eu fazer aqui. Mas... Mas então, tchau. Tchau, tchau. Agora é o vídeo. Fua! Tchau. Tchau. Pip, pip.